Não troco o seu despertador pelo cantar do galo Não troco o seu carro bonito pelo meu cavalo Não troco o seu ar poluído pelo pó da estrada Aqui não tem trânsito, só tem boiada Nosso céu é lindo e a noite moarada Aqui o nosso alimento é a gente quem faz Plantamos de tudo pro gás e um pouco mais E se vier fazer visita e que a gente gosta Moda de viola, uma boa prosa em volta da fogueira Então a gente gosta Deixa que não Meu conhecer tem o cantar do galo O cheiro de mato com gotas de orvalho E é tão gostoso beber um café olhando o sol nascer Pego meu cavalo e saio pelo pasto Toco meu berrante apartando gado Sei que sou caipira Sei que sou caipira, mas vivo melhor morando aqui no mato Meu amanhecer tem o cantar do galo O cheiro do mato com gotas de orvalho E é tão gostoso beber um café olhando o sol nascer Pego meu cavalo e saio pelo pasto Toco meu berrante apartando gado Sei que sou caipira, mas vivo melhor morando aqui no mato André Que parceria, hein? Tá me ouvindo? Tchau Tchau Tchau